Oi, Sr. D. Miguel. Queria aproveitar, Sr. Coutrin, que tudo bem? Queria aproveitar a presença do Sr. Coutrin aqui, porque ele realmente está com um ar desgastado, não é? Foi uma semana complicada, com a cabeça da mel, exatamente. E eu acho que ele está a precisar é de uma lua de mel agora, não é? Para recuperar. Ah, não sei, provavelmente. É capaz de faltar um ingrediente para a lua de mel. Não, mas isso arranja-se, lá está, porque a nossa empresa, quer dizer, não é bem uma empresa, é uma startup, que até é o mais iniciativa liberal, não é? Também faz a intermediação, faz a ingrediação de noivas. Temos tudo, nós temos tudo, arranjamos tudo. Eu queria, se fosse possível, apresentar aqui alguns pacotes para esta viagem. Muito bem. Desenhávamos o itinerário, pode ser, não se importa. Não, 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 não. Fica aqui, eu vou para o papel de ti, Miguel. Não, 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 posso cair aí, Sr. Coutrin. Assim até vê melhor, até vê melhor. Claro. Ele está desfasto, tem as propostas. É muito prático de andar com isto às costas, sim. Gosto de ser complexa, dinâmica. Então, Sr. Coutrin... Gastaram dinheiro nesta produção. Nós trabalhamos a mês. Iamos começar aqui pelo destino, pode ser? Vamos embora. Muito bem, então as nossas propostas para destino, temos uma viagem para as Maldivas, com tudo pago, pulseira, na companhia de André Ventura. Maldivas? Maldivas. Tem uma opção A, com uma opção B. Recebo 2.500 euros ou tem que pagar? Não, pagar 2.500. Uma opção B, que é mais em conta, que é ir mochila às costas com o Rui Rio, assim, sem nada marcado, há maluca, passear por Cuba, não é? Viver ali o Salero. É mais barato. Aqui fica por 800 e tal, não temos aqui o preço, fica 800. Está atrás da mochila, acho eu. Muito bem. Sim, por isso, o que é que... Não, não, é este, claramente. Mochila às costas? É? Ok. Muito bem. Vai, João Miguel, ainda em Cuba, começava uma célula liberal, que eles bem precisam, que andam, coitados, há 60 anos a se oferecer. Muito bem. Uma ditadura um bocado... Se calhar marcamos para 2 anos, se calhar. Ou seja, duração da viagem, 2 anos? Não, acho que a gente consegue mudar aquilo em menos tempo. É? Está bem, vou confiar. Pronto, depois, vamos definir em relação ao meio de transporte. Nós temos uma viagem, mais em conta, não é? Uma viagem low cost. Vai ali, sentadinho, no lugar do meio, não é? As cotizadas com o Marcelo Rebelo de Sousa, de um lado, que vai com o Sila, do outro. Pronto, mas são 60 euros. Ou então, se quiserem mais cómodo, com comida, ali um lugar à janela, pode ir na TAP, em primeira classe. Tem um António que gosta ao seu lado, que ele, depois, ainda por cima, gosta de pôr ali a cabecinha, adormece no ombro e baba-se tudo. Nós andamos há 6 meses a dizer que a TAP vai custar um dinheirão. Olha, aqui, é a diferença. É, é mais cara, obviamente. Não, e a na REN, eu não ligo nenhuma ao conforto da viagem, gosto do conforto quando chega ao destino. Ok, gosta de andar ali, é a cotovelada, está bem. Muito bem. Prefiro de poupar a massa e gastar no destino. Muito bem, então, low cost, perfeito. Agora, como atividades, tenho aqui uma sugestão de atividades. Então, estamos em Cuba, não é? Por isso, uma atividade é passeio à beira-mar a cavalo, com Adolfo Mosquita Nunes. Isto, então, se for num dia de calor, pode ir em tronco nu, ali, a apanhar sol, a dar uns mergulhos. Ou então, também pode tatuar no seu lombo a cara de Tiago Mayan Gonçalves. Pronto, são duas. O senhor Coutrinho tem lombo, é isso? Tem lombo, tem lombo, tem lombo, tem lombo. Eu já fiz as duas, eu adorei estas duas atividades. Fizeste em conjunto. Mostra lá a tatuar. Agora não vou estar, não vou estar aqui também, despipo, não sei se... É o mesmo preço, 45? Não, não, e a cavalgar com a Adolfo, ia. Muito bem. Ok, esta. Muito bem, muito bem. Então, vai ao lombo do cavalo. Atividade ao ar livre, em vez de... Atividade ao ar livre, muito bem. Ok, pronto. Outra atividade que nós também temos, aqui duas questões, que é uma massagem de corpo inteiro, 30 minutos com chocolate, e o nosso especialista, Luís Filipe Vieira, que dá ótimas massagens. Era o Luís Filipe Vieira que dava a massagem? É, exato. É o nosso especialista. Ele faz várias temporadas connosco, já há vários anos. É perfeito. Ou então, se quiser uma atividade mais... Como é? Que dê mais genica? Um passeio de 5 horas, liguei a volta com José Sócrates. É perfeito. Se gritar assim, ó, está ali o juiz Carlos Alexandre. Bem, ele começa a acelerar, é uma adrenalina. Também é muito bom. O que é que... Eu acho, mais uma vez, ia para o ar livre e para a Gaivota, e... Muito bem. Em 5 horas, era capaz de lhe sacar uma confissão e sequer atirá-lo para o lado. Ok, muito bem. Pronto, isso aí. Já entre vocês. Entre vocês. Para terminar, é sempre bom experimentar a iguaria local. Ainda não havia outra parte do mel. Ok, está bem. É aqui. Vai ter agora, vai ter agora essa opção. Iguaria local, não é? Ou seja, temos aqui uma opção mais requintada, um chefe com estrela Michelin, um restaurante com bastante requinte, às escuras, um jantar às escuras com Susana Garcia. Pronto. É aquela parte que lhe faltava. Põe um às escuras. É, pode ser bem às escuras. Pode ser bem às escuras. Ou então, se quiser mais animação, não é? Ali coboiada, pode ser um rodízio de carne com a malta da juventude popular, tudo ali a comer, aliás, se for cobo, a mão direita já sabe, a mão direita é Peralti, não é? Então aquilo é, é uma grande diversão. Não, é que é com a juventude sempre. É a juventude? Adoro estar com os meios. Aliás, não tenho alternativa, porque a iniciativa liberal é para 80% de gente, não sei se estão aqui alguns, mas é tudo gente abaixo dos 25. Ok. É impressionante. É impressionante. Já votam aqui. Muito bem. Então pronto, olha, Sr. Cotirinho, eu acho que temos aqui o seu itinerário bastante delineado, eu acho que vou-lhe deixar já aqui então as coisas dentro da sua pasta, fica já com toda a documentação, exatamente. Depois nós devemos ligar só para fazer os ultimatos, por isso fica aqui. E eu tenho o teste de Covid feito, portanto posso embarcar. Pronto, perfeito. Antes da greve do cérebro. Descanso, aproveite. Agora tem alguém que ligar à noiva, não é? É, é, pois. Vai ser um problema. Tire fotos que eu depois quero ver e quem sabe, quem sabe, se não vem de lá, não é? sinto esperanças e ainda vai parir aí uma coligação fofinha depois daqui a uns meses, não é? Não? Não sei, mas pronto, olha. Depois as senhoras também quiserem essa oportunidade. Claro, está bem. Está bem, está bem. Obrigada, obrigada. 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 Obrigada.